Paula Fernandes chegou esta tarde a Cabo Verde. O primeiro show está marcado para o dia 30 na Ilha do Fogo. E no dia 1º de maio será a vez do público preense apreciar a voz da cantora brasileira no espetáculo no Estádio da Várzea. Depois de viajar cerca de 18 horas de avião em voos de ligação, Brasil-Lisboa-Praia, Paula Fernandes chegou esta tarde a um dos hotéis da capital, na companhia do empresário e da ministra Janir Alfer Almada, que a foi receber ao aeroporto. Sem responder a perguntas dos jornalistas, Paula Fernandes disse estar ansiosa por conhecer e atuar em Cabo Verde. Estou muito feliz de estar aqui. Estava muito ansiosa para conhecer Cabo Verde. Trazer o show dos meus encantos, que no Brasil já é, eu posso dizer, com muito carinho, que é um sucesso. E é bom poder trazer esse carinho para vocês também. Estava ansiosa para conhecer, estou sabendo que as belezas naturais daqui, que o público daqui, que o povo daqui é muito carinhoso, que é muito receptivo. E estou feliz, estou muito feliz e honrada pelo convite. Paula Fernandes viaja pelas 7 horas de terça-feira para a Ilha do Fogo, onde vai apresentar o seu primeiro show em Cabo Verde no dia 30 de abril. Obrigado. Obrigado.